Meus amigos, hoje eu trago pra vocês um vídeo especial. Você que tá procurando uma câmera IP, uma câmera de monitoramento boa e barata, eu tenho aqui em mãos essa Xiaomi que eu comprei inicialmente pra loja da minha esposa. Ela queria uma câmera barata, uma câmera que ela pudesse ver o movimento da loja quando ela não estivesse por perto, além, claro, de fazer a gravação pra em caso de segurança, em caso de precisar. Então, eu resolvi comprar essa Xiaomi aqui pra ela. Uma câmera bem baratinha de monitoramento que custa aí na faixa de R$120 a R$130, dependendo das promoções. E eu curti, aprovei e comprei mais duas unidades aqui pra casa pra, claro, monitorar, oferecer mais segurança e bem bacana, muito simples e prática de instalar. Talisson, eu preciso ser um expert em conhecimento e tecnologia pra instalar essas câmeras na minha casa ou no meu estabelecimento comercial. Não! De forma simples e fácil, hoje, eu vou mostrar pra vocês um box especial, o conteúdo da embalagem. Eu vou mostrar pra vocês como você vai configurar de forma simples e fácil essa câmera e as suas funcionalidades. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero convidar você, sabe pra quê? Pra fazer parte da família TT Tech, você se inscreve e ativa as notificações porque aqui o meu compromisso é com você do outro lado, o meu compromisso é com a informação sempre com qualidade. Agora, chega de papo, chega de conversa. Eu vou vir aqui na bancada de teste, trazer um unboxing e a gente conhecer melhor essa câmera IP aqui da Xiaomi que é bem baratinha e bem eficiente. Então, galera, tá aqui a caixinha dessas duas câmeras IP da Xiaomi, câmeras bem baratas e elas chegaram relativamente rápido. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo de rastreamento pra eu relembrar o tempo que foi aí desde a compra até a entrega. Eu vou aqui para produtos entregues, vamos ver e conhecer. Câmeras, olha só, foram um total de 20 dias corridos, tá galera? Então foi bem rápido, desde o envio lá até o recebimento aqui no Brasil dessas duas câmeras e como eu falei, eu optei por comprar já com o micro SD já direto pra não ter mais trabalho de estar comprando. Então, é isso que eu recomendo, como eu falei, na descrição tem o link pra você comprar essas câmeras e você comprando, você ajuda o nosso canal. Claro, você comprando por esse link, você colabora aí com o nosso trabalho. Vamos agora ao unboxing, eu não abri essas, eu já tenho duas delas, mas essas daqui estão lacradas pra gente conferir o unboxing, conferir o conteúdo completo aqui dessas câmeras da Xiaomi que são bem fáceis de configurar, tá? Não precisa ter muito conhecimento aí de tecnologia e de forma simples eu vou ensinar pra vocês como fazer essa configuração. Primeiro a gente vê de cara aqui, ó, a câmera já está aqui, bem fácil, de fácil acesso, logo de cara a gente já vê. Lembrando que essa câmera, ela é 1080p, tá? Ela filma em Full HD e você também tem o sensor de infravermelho aí pra baixa iluminação, pra gravar com baixa iluminação. Ele não vem o cabinho pra conectar na tomada, tá? Vocês podem ver, vem aqui esse extensor e vem aqui, a gente vai ver um sensor magnético, deixa eu tirar aqui, aqui na parte de baixo, a gente tem o cabo, a extensão no caso pra você conectar a tomada, tá? Você tem esse cabinho aqui, o kit é igual nas duas, por isso que eu só vou abrir essa, pra gente ganhar tempo, então você conecta aqui nesse extensor e aí você vai plugar na tomada, tá? A sua câmera é só plugar na tomada, ela já vai ligar pra gente começar a configurar. Ele vem também ainda aqui o sensor magnético, tá, Alisson? Como é isso? Bem, aonde você quiser fixar a sua câmera, você vai remover esse adesivo, tá? Tem um adesivo aqui, por exemplo, eu quero fixar aqui na minha mesa, então eu vou remover esse adesivo, fixei, e aí ela é magnética. Como é isso? Colocou, ó, fixou, tá vendo? Colocou, fixou. Então, vocês pensem bem onde vocês vão colocar, porque essa fita aqui, ela é adesiva, se você for colocar na parede, então limpe bem a superfície da parede, e podem colar, que cola fixa bem e fixa muito bem, inclusive a da minha esposa lá na loja dela, tá fixada na parede e tá com sensor magnético e funcionando perfeitamente. Então, basicamente, esse é o conteúdo que vem na embalagem, a parte magnética pra você apoiar a câmera, a câmera, a extensão do cabo, e o cabo aqui pra alimentação da sua câmera de segurança, sua câmera IP da Xiaomi. Lembrando que aqui nós temos o slot justamente pra colocar o microSD. Lembrando que essa câmera, ela é resistente à água, tá? Então, se ela receber chuva, ela vai sobreviver, contanto que você coloca o microSD aqui e feche bem, tá? Você não pode deixar aqui mal fechado, aberto ou desencaixado, que isso serve justamente pra evitar que entre água nela. Então, você tenha essa proteção na sua câmera da Xiaomi. Deixa eu relembrar aqui a certificação dela. Então, a gente vê aqui na descrição que ela tem infravermelho, como eu falei, pra visão noturna, e você tem uma câmera prova d'água e qualidade Full HD. Lembrando ainda que o ângulo dela é bem aberto, já já eu vou mostrar isso pra vocês. Então, esse foi um unboxing. Agora eu vou mostrar como você vai configurar sua câmera de forma simples e fácil no aplicativo, no smartphone. E como é uma câmera IP de monitoramento, você precisa estar, claro, conectado a uma rede. Você vai conectar a sua câmera a uma rede sem fio e de qualquer lugar, você conectado no seu smartphone, você vai conseguir monitorar tranquilamente. Olha só, camerazinha da Xiaomi, bem baratinha, bem eficiente. Vamos ao passo a passo pra configurar e ver melhor aqui do que ela é capaz. Pra explicar melhor como configurar sua câmera IP da Xiaomi, de forma simples, eu vou usar aqui essa bateria externa. Ela vai ser suficiente pra alimentar a câmera. Mas, claro, no dia a dia a gente vai usar na tomada, porque aí, se descarregar a bateria, claro, sua câmera vai desligar. Mas aqui, pra finalidade desse tutorial, vai funcionar perfeitamente. Agora, o que é que a gente vai precisar pra conectar a nossa câmera? Eu vou inserir o cartão de memória. Sem mais delongas, eu vou colocar já diretamente no slot da câmera, o cartão que eu pedi no kit. Então, vamos lá inserir na nossa câmera da Xiaomi. Essa câmera é bem baratinha, como eu falei, ela custa em média entre 120 a 140, 130 reais, dependendo das promoções. E eu recomendo você já comprar com o microSD. Lembrando que ela aceita até microSD de 32GB. Então, prontinho. Vamos colocar aqui. Plugar. Prontinho. Aqui a gente já plugou o nosso microSD. Fechou bem vedado, pra não entrar água na nossa câmera. Então, caso você deixe algum lugar que possa levar chuva, você tem que estar muito atento aqui nessa vedação. Agora, pra configurar a nossa câmera, a gente precisa de forma simples, baixar esse app, Mi Home. Eu vou desconectar aqui, porque ela vai ficar falando que está aguardando por conexão. Mas, olha só, vocês baixam o Mi Home, de forma simples e fácil, o que é que vai fazer? Se você não tem essa conta, você vai criar a conta facilmente. É grátis, você não vai pagar nada. Eu já tenho a conta, eu vou fazer login aqui com as minhas credenciais. Aqui, depois de você fazer o login na sua conta no Mi Home, o que é que a gente vai precisar? Nós temos aqui duas câmeras, que são as câmeras, como eu falei, da loja da minha esposa, mas hoje elas estão offline, porque a internet lá caiu. Já fui até lá tentar resolver e não consegui. Está fora do ar, infelizmente. Eu queria até mostrar pra vocês, de forma simples, lá como é que fica bem bacana. Mas eu vou mostrar nessa unidade aqui, que a gente vai configurar agora, de forma bem simples. Para isso, a gente vai tocar aqui em mais. Depois, nós temos vários dispositivos que a Xiaomi tem, mas o que a gente quer é aqui em câmeras. Deixa eu ligar ela aqui. Estou usando a bateria externa para ligar, já que você consegue ligar facilmente com a bateria externa. Mas como a gente quer um monitoramento sempre ligado, então a gente vai ligar diretamente na tomada, depois de configurar. Então, o que a gente vai fazer? Aqui nós temos câmera de segurança residencial 1080p, que é essa daqui, tá? Então, a gente toca nela. Ela vai começar a emitir esses sinais. E aqui nós temos um aviso. Se ela foi configurada em alguma rede, a gente vai precisar resetar. Para isso, tem aqui indicando, que é justamente nesse compartimento aqui. Caso você tenha alguma dificuldade, que precise resetar ela, você vai resetar no compartimento do cartão micro SD. É só colocar alguma pontinha aqui, segurar e ela vai resetar. Bem simples e fácil. Mas como aqui a gente não teve nenhuma configuração, então não vai ser necessário. A gente vai tocar aqui e avançar. Avançando, nós temos aqui a opção da conexão. Vamos conectar a outro roteador, que é a nossa rede aqui. Nós temos a rede. E nós vamos colocar a senha. Vamos avançar. E o que é que vai acontecer? Notem que aqui está um QR Code. Está vendo? Nós temos um QR Code justamente para prosseguir com essa configuração. Aqui ele já indica que como a gente deve fazer, posicionar a câmera de frente para esse QR Code. Então vamos fazer isso. Então vou posicionar a câmera aqui de frente. Então ele dá até uma mensagem de sucesso. QR Code foi escaneado com sucesso. É em inglês, tá? Eu sei o básicozão, bem básico de inglês. Mas ele já escaneou. Está conectando o Wi-Fi. E o que é que a gente vai? Eu ouvi a voz do QR Code sendo escaneado. É só marcar aqui e vamos avançar. Olha só. Automaticamente ele até terminou. Não precisou nem a gente avançar. Nem nada. Como eu já tenho aqui já adicionado loja, que são as duas câmeras lá na loja, eu vou colocar aqui, por exemplo, escritório. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Escritório. E eu vou avançar. Vamos renomear esse dispositivo. E nós temos aqui o suporte magnético. Caso você queira colocar na parede, como eu falei, é só remover essa etiqueta branca e colar na parede. Lembrando que tem que limpar bem a parede para colar e fixar bem. Aqui. Coloquei aqui na nossa câmera. E vamos iniciar. Concordar com os termos. Olha só. A câmera já está online. Está vendo? Já estou vendo automaticamente tudo que está na câmera. Tá, Alisson? Eu viajei. Deixei minha câmera conectada. Eu vou conseguir monitorar? Vai. A câmera estando com a internet, a sua internet de casa estando tudo certinho, você vai conseguir monitorar da onde você estiver. Lembrando que a gravação dela é automática. Começou com o micro... Colocou o micro SD. Ela vai começar a gravar, tá, gente? Então, olha só. Está online a câmera. Está vendo? Então, estou movimentando a câmera aqui. E vocês estão vendo aqui o estúdio do canal TT Tech. Está um pouquinho bagunçado, tá, galera? Mas eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Olha só. Então, temos a câmera aqui online funcionando. Deixa eu colocar aqui ela do lado. Vamos conhecer algumas funcionalidades. A câmera está online, está vendo? Eu estou movendo a câmera aqui. E vocês estão vendo que está movendo a imagem nesse lado. Por exemplo, se eu quisesse um ângulo aberto. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Se eu quisesse um ângulo bem aberto do meu escritório. Então, eu conseguiria, por exemplo, colocar ela na parede e conseguiria ver muito bem toda a área do meu escritório. Está vendo, galera? Aqui no estúdio está uma bagunça danada. Não olhe não a bagunça, tá? Então, tudo vai depender do local que você vai colocar, tá? Então, você consegue um ângulo mais bacana de acordo com vocês como vocês querem. Olha só. Vou até mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão me vendo. É bem bacana, bem simples aqui essa configuração da câmera, galera. Vamos agora a alguns ajustes, tá? Deixa eu fechar aqui para não fazer barulho que acabou de notificar o WhatsApp. mas voltando aqui para as configurações. A gente tem a qualidade. Você pode deixar no automático, você pode deixar baixa ou você pode deixar em HD que é a qualidade Full HD. Isso vai depender da sua conexão. Também, quanto maior a resolução vai ocupar mais espaço e a memória vai acabar mais rápido. só que o legal, galera, é que conforme a memória vai acabando ele não para de gravar. Ele vai regravando por cima, tá? Acho que o de 32 GB vai dar mais ou menos para uns 7 dias de gravação. 7 a 10 dias dependendo da qualidade que você selecionar aqui. Se você selecionar baixo vai gravar mais tempo. Mas eu acho que 7 dias é o suficiente caso você precise pegar as imagens você tem imagens aí de 7 dias facilmente. Aqui, nesse toque aqui você tem para ativar o microfone. Você consegue ouvir também o que está do outro lado. Dependendo do ambiente às vezes tem um eco mas você consegue ouvir. Então é bem bacana essa opção aqui para ativar o alto. Talisson, e essa camerazinha para que serve? Essa câmera aqui é para gravar dentro do telefone. Então, eu estou aqui gravando ele está gravando dentro da memória do meu telefone e não na memória do cartão. a memória aqui continua gravando só que se eu quiser a gravação do meu telefone enquanto eu tiver com o aplicativo aberto e marcar aqui para gravar ele grava e vai me dar essa gravação na galeria. Tocando aqui nesses três pontinhos a gente tem mais informações e mais configurações. Então, configurações da câmera. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem aqui um enquadramento automático então quando ele detecta o rosto de alguém ele vai tentar focar justamente no rosto das pessoas. Então, é isso meus amigos essa câmera IP da Xiaomi barata eu já estou usando há um bom tempo no estabelecimento comercial da minha esposa e resolvi comprar também mais duas unidades para colocar aqui uma no escritório no estúdio aqui de gravação e uma também dentro de casa e aí ter um monitoramento completo. Talisson, você pagou taxas? Não. Nem nas duas unidades que eu comprei para a loja e nem dessas duas unidades que eu comprei aqui para a casa. É um valor relativamente baixo. as duas unidades geralmente saem por menos de R$300 e essas coisas assim mais baratas como caixinha de som câmera de segurança mais simples você acaba não pagando taxa. Talisson, pode pagar? Sim. Como é algo importado sempre você corre o risco de pagar alguma taxazinha aí no imposto de importação. Eu já comprei esse kit aqui que vem incluso cartão de memória tá galera? Eu recomendo. O cartãozinho de memória de 32GB que é o máximo que essa câmera suporta tá? Não adiantar eu vou comprar um de 128 para... Não. O máximo que ela suporta 32GB pelo menos segundo o fabricante e foi essa aí a minha escolha que eu decidi comprar para essa câmera. O link caso você tenha interesse em comprar essa câmera tá na descrição comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Eu curti por isso eu estou trazendo para vocês por isso eu estou recomendando essa câmera IP aí uma câmera de segurança que grava que você consegue acompanhar em tempo real que custa muito pouco e você pode facilmente qualquer pessoa pode configurar e usufruir tanto na residência como no estabelecimento comercial. Se você não se inscreveu mais uma vez eu convido você para se inscrever no canal ativar as notificações e claro deixa aquele like e não saia sem comentar. E aí será que vale a pena investir 130 150 reais a mais por segurança para a sua casa para o seu comércio é muito importante você deixar a sua participação você que já tem essa câmera comenta aí também o que é que você está achando eu curti eu gostei até o próximo vídeo tchau 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 Tchau